Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone Taranis QX7 Legal né? Bacana? Não é novidade, não é nada de novo Mas muita gente me pedia, muita gente me perguntava o que eu achava Qual era a minha opinião, a opinião do Fabiano com relação a esse rádio aqui Eu pedi e o pessoal do Gearbest me mandou esse aqui na versão preta É a versão que usa pilhas Não vem mais absolutamente nada na caixa Deixa eu tirar aqui do saquinho A única coisa que vem é um neck strap Pessoal, eu vou virar a câmera, fazer o unboxing, mostrar E vou passar a testá-lo, vou usar bastante Eu já tenho o Taranis Plus, aquela edição especial de carbono Que eu uso bastante, que é o meu rádio de uso O pessoal reclamou um pouquinho da ergonomia desse aqui Acho que ele é muito grande Eu vou testar, vou testar bem E daí eu já faço um vídeo em seguida Tá? Vai demorar um tempo ainda Mas é porque eu quero usar bastante esse rádio aqui Ok? Pessoal, eu vou virar a câmera, mostrar ele bem de perto Mostrar os detalhes, mostrar o que eu achei de bacana O que eu não achei E se você quiser dar uma olhadinha, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo Foi o pessoal do GearBest que mandou E se eu tiver algum cupom de desconto, alguma coisa, eu coloco Fechou? Então vamos lá dar uma olhada nele com mais detalhe Bom pessoal, então nós estamos aqui com a caixa do Taranis Q X7 Da FR Sky Vamos dar uma olhadinha o que tem dentro aqui da caixa Assim eu posso me livrar Bom, primeiramente eu deixei aqui dentro as notas de envio Só para se alguém tivesse uma dúvida Aqui está o manual, bem explicadinho E uma pancada de adesivo A gente gosta de enfeitar drone, asinha e tudo mais Tem uma série de adesivos aqui Bom, aqui internamente temos uma caixa de isopor E o que nós temos aqui? Uma correia de pescoço, um neck strap E o rádio E mais nada Aqui dentro desse saquinho, que agora pode ir para o lixo Temos aqui o Taranis Q X7 Vamos dar uma olhadinha nele de perto Tá? Vamos lá Olha só O que esse rádio possui de interface? Ou seja, do que você tem de controle nele Primeiro, os gimbals O gimbal padrão da FR Sky para o Taranis Para o Taranis normal O gimbal de acelerador está com aqueles dentinhos Eu vou ensinar você a abrir e tirar isso aqui Só que é legal para avião Mas para drone não é muito bacana não A tensão é muito boa É melhor do que o Taranis anterior A primeira versão do Taranis Que esse aqui já é atualizado Então ele é mais firme Bom, aqui o que nós temos? Uma Duas Três Quatro chaves de três posições Aqui em cima tem uma única chave de duas posições E aqui Uma chave momentânea Aqui em cima nós temos uma entrada de fone de ouvido E aqui da porta trainer O cabo trainer A saída de cabo trainer Mas aqui embaixo você tem essa borracha Tá muito bem fechadinha E aqui deixa eu ver se eu consigo focar manual O que que você tem? Um conector mini USB Desculpa entrar de estar escuro assim Eu vou tentar dar uma clareada depois na edição O slot de cartão SD Ele não vem com cartãozinho SD Esse aqui fui eu que coloquei E a smart port Tá? Que eu vou falar sobre ela no futuro Ok? Aqui atrás O que que nós temos? A tampinha Pra você instalar Qualquer outro módulo Tá? Se você tiver um módulo padrão JR Você usa aqui Um detalhe Essa porta aqui Essa tampinha É melhor Já vi já Do que o acabamento Do Taranis Normal Tradicional Tá? E aqui nós temos O conector para As pilhas Tá? Esse meu aqui Não veio com bateria Ele veio modelo com pilhas Ele usa seis pilhas Padrão A Tá? Aquela pilha normal Não é pequena Não é apalito Ok? Bom Além de todos os switches Nós temos aqui dois Potenciômetros Né? Dois knob Esse aqui da direita Ele tem O central definido E esse daqui Da esquerda Não tem o central definido Bom pessoal Então continuando aqui O que nós temos? Pra ligar o rádio Simplesmente se dá um Clique aqui no botão do meio Você vai ter o que? O OpenTX Tá? Ele tem três botões De navegação aqui O page Que você vai mudando Aqui em cima As informações O Exit E aqui embaixo O que seria Mais ou menos O botão Menu Do 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 Taranis normal Ok? Aqui você tem também Deixa eu Voltar Você tem um botão Rotativo Tá? Que não tem Muita função Normalmente A não ser quando você tá Aqui nos modelos Você tá Você usa como direcional E o dentro É o Apertando aqui É o Enter Ok? Então isso daqui É a única coisa que muda Tá? O que mais? Pessoal Eu vou fazer Uma série de vídeos Ensinando Algumas configurações Básicas dele Tá? Como fazer Bind com receptores Né? Do padrão Da FR Sky Como formatar O cartão SD Colocar as vozes E fazer Uma série de coisas Porque ele tem voz Também, né? Ele tem saída de som E também tem Sensor árpico Tá? E vamos ver se tem Algum mod pra fazer dele Alguma modificação A gente também faz E também vou aproveitar Pra comparar Com o Irmão maior Dele, né? Maior não em tamanho Mas em Funcionalidades, tá? O que eu sinto falta No QX7, né? No QX7 São os sliders Que tem aqui No Taranis Tradicional Ok? E já que o negócio É comparar O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer Também Um comparativo Com esse velho De guerra aqui Pra quem não conhece Esse aqui é um Turnig 9x Ou um Flysky TH9x Esse cara aqui Foi o que deu início Ao canal Mundo Drone Tá? Se vocês procurarem O primeiro vídeo Foi de como instalar Bateria lipo Nesse cara aqui Deixa eu ver se ele tá Com bateria Não, ele tá sem bateria Tá? E também muita gente Me pergunta Pessoal Deixa eu desligar Aqui o O X7 Muita gente me pergunta Sobre programação De OpenTX O como faz E tudo mais Pessoal Esse cara aqui É praticamente A mesma coisa Que o QX7 Tá? Ele usa o mesmo Software O mesmo OpenTX Ele Esse aqui Tá por um acaso Agora Tá com O Offbox Com o módulo Offbox Nele Tá? Eu normalmente Uso um módulo DJT Eu fiz a troca Por os gimbals Pelos gimbals Do Taranis Que são esses daqui Eu troquei os gimbals Desse aqui Tem vídeo fazendo isso Eu instalei o backlight O display de ambos É da mesma qualidade Tá? Da mesma resolução Diferença Esse cara Só tem uma chave De três posições Né? Mas tem mais potenciômetro Tá? Então Tem bastante coisa A diferença É que esse cara Que usa um processador Já bem antigo De oito bits Sendo que Esse usa um processador De trinta e dois bits E tem um módulo Interno Né? De um Da FR Sky Já Você não precisa Comprar o módulo De O XJT Que é um módulo Bem atual E tem bastante coisa Tem bastante Coisa dele Pra se fazer Pra Vindar com todos Os receptores Inclusive os mais antigos E mais novos Tá? Mas Eu gosto muito desse cara Tenho respeito tremendo Por ele Ainda vende pra caramba Tem muita gente Que sempre compra esse aqui O meu tá super conservado Aqui Cheio de modificações Né? Extremamente modificado Tem uma chave De seis posições Aqui Tem vídeo de tudo Aqui no canal Tá? Dele Tem firme trocado Gimbal trocado Chave trocada Tem um monte de coisa O bichinho tá empoeirado E tá sem bateria aqui Legal, pessoal? Então é isso daí Esse aqui é o FR Sky Taranis Q A versão X7 Tem uma versão nova também Que mais pra frente A gente vai Receber e dar uma olhadinha Nela Com Algumas atualizações Tá bom? Então nos próximos vídeos A gente faz os comparativos Ensino que tem de básico Formatar cartão SD E uma série de coisas Legal, pessoal? Então é isso aí Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Pessoal Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Dá meu like Quem quiser e puder Contribuir lá com o Patreon Também tem o link aí embaixo Tem o cardzinho Pra dar o apoio E o suporte aqui pro canal Que eu agradeço de coração E muito mesmo Legal? Então é isso aí Um abração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau